Olá, boa tarde, nosso encontro semanal. Essa semana encontrei pessoas que vão tirar, que falaram que gostam de assistir os comentários, que pediram para mandar um abraço, então, aí um abraço especial para vocês que acompanham todos os comentários, né? Já estamos aí há um ano e meio nos encontrando semanalmente, e é sempre importante trazer alguma informação em relação ao esporte, e hoje, especificamente, nós vamos falar sobre as Olimpíadas, né? Que 2016 já está aí, próximo ano, então, as Olimpíadas esse ano no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, né? Que muito nos honra trazer esses jogos que representam a integração de todos os povos. E vamos falar um pouco, então, sobre a história das Olimpíadas, que começaram, na verdade, no ano 2500 antes de Cristo, foram criados os Jogos Olímpicos, né? Com competições na área de atletismo, lutas, boxe, corridas de cavalo, né? E os discos e os dardos também, que fazem parte do atletismo, foram, aconteceram nos primeiros jogos. E no ano 776 antes de Cristo, os Jogos foram regulamentados e começaram as primeiras competições, né? Lembrando sempre que essas competições eram feitas só entre homens, né? Que as mulheres não participaram posteriormente, que as mulheres vieram integrar os Jogos Olímpicos, né? Foi na cidade de Amsterdã, né? Deixa eu ver aqui na minha colinha, foi no ano de 1928. Então, os Jogos Olímpicos têm toda uma trajetória, né? No ano 392 antes de Cristo, eles foram proibidos, né? E depois retomaram de novo esses Jogos, né? Tem toda uma ligação política e religiosa que interferem, né? Que não são, eles não são isoladamente, fazem parte da história política, né? E nós já vimos que em vários Jogos Olímpicos, vários encontros, tiveram manifestações políticas, né? Dos países que estão promovendo os Jogos e manifestações de racismo, né? Também houve um chanceler alemão, que foi, o ano foi de, no ano de 1936, numa competição, né? Em Berlim, um chanceler alemão, ele se negou a entregar as medalhas olímpicas para um norte-americano que ganhou quatro medalhas em competições, né? Do atletismo. Então, por ser da raça negra, para ver quanto a política interfere em tudo, né? O racismo e o preconceito, esse chanceler alemão, que fazia parte da organização e na entrega dos prêmios, ele se negou a fazer a entrega dos prêmios ao norte-americano, por ter sido um negro, né? Que ganhou, então, quatro medalhas, né? E até hoje, você sabe que, nós todos sabemos, né? Que os norte-americanos, teve toda uma tradição, né? De ganhar muitas medalhas olímpicas. O Brasil aqui ainda não tem essa tradição. E nós, que participamos sempre em competições coletivas, assim, de esportes coletivos, futebol e outros esportes, agora estamos nos caracterizando, né? Investindo em treinadores, em técnicos que vieram da Rússia e de outros países, para investir nos ginastas, né? Nos competidores, né? Que fazem, participam individualmente. Então, agora está mudando essa característica, que na verdade tem que ser uma equipe para preparar um atleta. E a nossa tradição seria uma equipe para preparar outra, né? Investimentos, aí já tem toda uma função financeira e outros, por tudo, né, gente? Tem sempre, nós temos que ver que tem toda uma carga da realidade da situação de cada país que promove o evento e também daqueles que vão participar das competições. Então, fica aí essas informações. Acredito que são importantes para nós, ano que vem, acompanharmos os jogos, né? E na próxima semana nos encontraremos novamente. Um grande abraço a todos. Até já!